Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo como veio no título é de produtos terminados do mês de dezembro de 2015 portanto, já passaram alguns dias desde o início do ano novo e eu tenho isto tudo, tudinho, portanto para vocês terem uma noção das coisas que foram gastas vou-vos dizer a cor do meu batom antes vou-vos mostrá-lo neste caso não é batom, é um gloss espero que a luz esteja melhor porque eu percebi-me de uma coisa os vídeos que são gravados aqui neste sítio quando passados para o computador tem uma imagem muito boa não está, é uma imagem amarelada mas quem vir do telemóvel, os vídeos os vídeos têm uma imagem atrás ou à frente bastante escura e eu tentei alterar aqui a luz olhem um pouco mais chegada a mim para ver se realmente se tornava o vídeo um pouco mais claro voltando ao batom é um batom 3D 3D é light gloss da Bella Oji e é o número 8 portanto, este é o batom e vamos então fazer despejar isto tudo vamos lá então meninas aqui estes lenços do dia que têm as mariposas eu adoro adoro, acho que a embalagem escusava de ter isto à frente estes dados aqui à frente que são 100% celulose tem duas folhas e contém 150% escusava de ter isto ponham aqui de lado porque realmente à frente são muito lindos ou atrás simplesmente bastava porque realmente eu gosto imenso são bons para só o nariz para limpar suaves para tudo eu uso para tudo e vou tentar colocar aqui bom vou começar aqui pelo vasenol vasenol coconut radiante hidratação essencial com aroma de coco para pele normal a seca eu gostei aliás eu não sei se haverá um gel deste vasenol que eu não gosto gostei embora ache que o cheiro de coco é um pouco artificial mas isto já é pessoal enquanto produto lava bem o corpo acaba por lavar e deixar o corpo hidratado sem necessitar de imediato a passagem do hidratante corporal portanto gosto e imenso e lixiras não sei se ainda não haverá mais aqui para baixo mas tenho este da Bonté que é o verde reforça a ação de escovagem Flour Power gosto imenso tem álcool e é apenas um complemento à higiene oral portanto gosto tem álcool sente-se realmente o álcool na boca este é do continente e lixir bucal com saboramento antiplaca nova fórmula é este vermelho não gostei não gostei pelo facto de ter um sabor diferente não voltarei a comprar simplesmente por isso enquanto a ação de ajudar na limpeza da na higiene oral eu achei que ele tinha o mesmo efeito que os outros embora não tanto contém não contém tanto álcool mas achei que em termos de sabor aromas não é o que eu mais gosto portanto certamente que eu não voltarei a comprar eu nunca tinha usado o vermelho e deste certamente não voltarei a comprar champon tem alguma coisa que verteu aqui não sei o que champon da amende ou amende é um champon intensificador efeito liso prolongado com nutriaminoácidos pH baixo sem sal cabelos quimicamente testados portanto gostei ele custa aproximadamente 12 euros na no RR Center ou foi na Polarico Cosmética acho que foi na Polarico Cosmética e é uma pós-progressiva portanto para quem fez progressiva no cabelo que foi o meu caso eu gostei do produto certamente que se voltarei a comprar para já não porque eu quero testar outros mas gostei embora acho que face ao da Novex é metade do preço o da Novex portanto achei que era um preço exagerado mas tem 250 ml gostei lava bem o que desembraça bem o cabelo pós-lavado não fica muito embaraçado sente-se que mantém a progressiva e sente-se que hidrata porque este género de champons não tem sal o que às vezes parece que não faz tanta espuma mas hidrata mais o cabelo não agride tanto gostei um outro produto que eu gastei foi este da L'Oreal que já estava mesmo no fim que é o Sensi Balance o Sorbitwine que é um champon suavizante dermoprotetor ele é transparente completamente transparente contudo não é um champon anti-resíduos é um champon para quem tenha problemas de cor cabeluda como chão pequena escamagem e ele elimina sem agredir o cabelo o cabelo mantém-se mesmo hidratado apesar de ser um champon transparente eu gostei bastante se vou voltar a comprar não porque isto foi uma altura que eu comprei já tenho isto há muito muito tempo isto tem 500 ml meninas este tem 250 e este tem 500 eu já o comprei há muito muito tempo ele até está assim com a que a embalagem está no duxo comprei há muito tempo quando senti uma comissão muito intensa no cabelo isto foi há uns dois anos e na altura eu dirigi-me a uma pluricosmética e foi-me aconselhado este e gostei imenso é um balanceador ao fim ao cabo do cor cabeludo para quem tenha problemas no cor cabeludo muito 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 bom cotonetes de maquiagem 80 unidades estes eram da marca Oxam são estes cotonetes assim eu gosto eu tenho sempre destes cotonetes embora eu não use tanto destes de maquiagem eu uso mais dos outros como vocês já viram eu sou cotonete mania mas deste eu estava sempre por 50 cêntimos no continente e tem 80 unidades achei que era uma boa opção e comprei mas eu ainda não os gastei vou deitar a embalagem fora porque eu coloquei no suporte onde tenho os cotonetes normais e junto a alguns de maquiagem mas eu tenho sempre disto compro na primark eu sei lá eu compro 3 ou 4 vezes por ano destes mas depois dos outros meses eu compro dos normais porque 50 cêntimos está a minha portanto términos da minha fita micropore para quem se pergunta onde é que se encontra a fita micropore encontra-se nas farmácias para farmácias como a Wells do Jumbo e todas as farmácias têm disto inclusive dentro do continente existe a área onde tem produtos oxigenada álcool algodão preservativos portanto isto também está lá tudo o que é utensílio coisinhas para arranjar os pés pensos e não sei o que também está lá destes micropores há um micropore um bocadinho mais estreito e um bocadinho mais largo este tem 2 cm de largura mas existe mais estreito adoro estou sempre a comprar aliás eu já tinha um este é que já andava aqui a rodar há muito tempo este perdeu a validade em 2011 e continuava a colar como se estivesse novo portanto isto tinha 50 metros deu para montes montes de tempo recomendo em vez de usarem a fita cola porque a fita cola é um pouco agressiva mesmo tirando o excesso da cola da fita cola acaba por ser um pouco agressiva para a zona do olho porque esta zona aqui a pele é muito mais fina mas quando não se tem quando se não tem como é que é quando não se tem cão caça-se com gato portanto acetona serena já nem se vê o nome serena removedor de verniz contém acetona custou 6,99€ e eu na altura tinha comprado este removedor de verniz quando estava a fazer as unhas de gel em casa para esse efeito realmente eu achei que ele era bom mas para tirar o verniz normal da unha achei que ele agredia atualmente muito a unha ficava a unha ficava esbranquiçada e não gostei portanto não recomendo se for para usarem é serena se forem para usarem no vosso dia a dia no arranjo das unhas não comprei este porque este agredo imenso as unhas e além disso são 7€ portanto quando eu comprei atualmente sequer a mãe já ai eu estou cupindo outra vez shampoo ultra suave meninos de criança este shampoo que é com maçã verde e kiwi é bom o pequenito usava e eu acabava também por usar nos pincéis mas acho que a pessoa farta-se depois um pouco deste cheiro mas é bom porque o cabelo desmiúde sembrar-se bem não sei o que escova de aquafresh interdental eu compro aquelas que são de 3 portanto é desta mesma que é assim só que de 3 ultimamente tem sido difícil encontrar essas escovas de aquafresh de 3 e então comprei de uma e queria ver se encontrava mais porque eu gosto de terem estoque em casa e cores diferentes como neste momento já só tenho em casa a verde e azul e eu uso a rosa cada um tem a sua cor eu queria voltar a comprar mas recomendo aquafresh interdental é excelente limpa bem chega aos cantinhos dos dentes tudo uma coisa que eu não acabei foi esta laca profissional sansilk cabelos oleosos complexo fortificante ela está quase cheia mas isto era uma laca que eu levava para o trabalho e fui dar com ela quase cheia e que estava a verter aqui o produto ou seja quando eu carreguei ele averteu o produto por aqui portanto isto já está há montes montes de tempo aqui em casa vou me desfazer dela porque eu nem sequer gosto do cheiro desta laca eu preciso eu prefiro a Elve Vel Elve Ah aqui um bocadinho já me lembro já me lembro mas esta eu não gosto portanto não digo nada sobre ela simplesmente tem um cheiro muito 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 ativo portanto não gostei o outro produto que eu vou deitar fora é da Pantene que é uma mousse portanto uma espuma de fixação secreta fixação invisível da Pantene Pro V Style nem sei se ainda existe esta marca à venda mas é uma fixação forte de nível 2 não gostei do produto por isso é que ele foi ficando para trás, para trás, para trás eu fui usando outras e esta foi deixando foi ficando, porque eu não gosto não fixa o caracol não faz a formação do caracol não aguenta, portanto não gostei não sei se, lá está, cada cabelo é um cabelo, é como a pele do rosto portanto funcionam de maneiras diferentes um elixir que eu tinha aqui de lavagem da boca com o color hidrato de benzidamina que é o Tantum Verde ele vem num num frasquinho assim e eu gostei imenso desse produto este produto é aconselhado para quando temos sintomas na boca de estado irritativo inflamatório que temos dores na cavidade oral nas gengivas portanto é aconselhado para isso e eu normalmente tenho sempre aqui em casa um género deste elixir um pouco mais forte do que habitual e que seja realmente de tratamento e é o Tantum Verde e eu gosto imenso este produto custou 6,40 euros portanto neste momento já deve ser uns 7 euros água de rosas da marca do mini preço gosto tenho sempre disto em casa estou sempre a gastar disto excelente para suavizar e para tonificar o rosto para misturar com os meus óleos para tudo portanto água de rosas desaconselho de ter sempre em casa porque acabam de lavar o rosto com o vosso gel e depois de passarem por água passam isto a cara fica fresquinha e suavizada portanto é sempre bom um outro produto que eu tenho sempre também em casa óleo de amêndoas doces neste caso é do pingo doce eu misturo isto com os meus outros óleos na água de rosas coloco no cabelo coloco no creme de mãos para potencializar o creme de mãos portanto eu tenho várias utilidades para o óleo de amêndoas doces isto custa 50 cêntimos não estou em erro no pingo doce excelente hidratante vocês estão com a pele mais checa agora no inverno à noite depois de colocarem o vosso creme ou misturam no vosso creme massajam juntam e passam no rosto vão ver que o vosso rosto ao outro dia está maravilhoso saias saias profissional é um protetor de calor acho que era até 200 graus 220 graus não gostei portanto isto está a meio não gostei porque eu tenho a sensação que isto me cheira álcool resultado quando estou a colocar com a finalidade de proteger ao sentir o cheiro de álcool já tenho a nítida sensação que não está a proteger a 100% nem a 50% porque veio o cheiro do álcool portanto não gosto é da saias e eu comprei um outro que não tem nada a ver com o cheiro deste pode até estar camuflado no outro álcool mas este tem mesmo um cheiro aliás este o primeiro ingrediente é a água o segundo é álcool portanto para protetor para mim não é dos melhores e então não recomendo e vou deitar o fora toalhitas de casa de banho portanto toalhitas de papel higiênico úmido adoro esta é do Pinho Doce são hipologénicas sem álcool e pH neutro tem um perfume bastante agradável vocês sabem é aquele perfume a limpo eu gosto isto tem 60 unidades excelente a ver se quando for lá compro mais pasta dos dentes teramede vocês já sabem aquilo que eu já uso há montes de tempo portanto teramede recomendo a verde a menta fresca recomendo faz uma boa higienização oral e não agride os dentes oral oral B complete extremamente também é da gama oral B a que eu mais gosto portanto recomendo qualquer uma das duas discos de algodão da marca Biocura portanto que é do Aldi dá 100 unidades e tem uma robustidade de um lado do outro lado é completamente liso agora já são 100% algodão adoro recomendo duas embalagens cada uma de 100 custa 1,20€ portanto excelente recomendo para fazerem a vossa limpeza do rosto Docotone é um discos de algodão alvéis que se compram no Pingo Doce diz que são 100% de algodão e traz 40 unidades não recomendo porque eles se desfazem todos não gostei Docotons Docotons e traz 40 unidades não compensa o dinheiro não prestam não recomendo abrem-se todos um dos produtos que saiu no meu vídeo de de produtos reprovados Vite se querem saber porque é que eu reprovei vão lá é uma cira depilatória facial utilizava para o muço agride a pele sensível e não retiro o pelo não gosto condicionador da da Fio Restore utilizei o shampoo até ao último minuto desta marca de condicionador está a meio e eu vou deitar fora porque não necessito que faça nada ao meu cabelo diz que é para cabelos danificados desquimicamente tratados ou com escova progressiva para caratina hidrolisada aminoácidos trigo e provitamina B5 e silicone é este sim eu estou tão habituada a utilizar máscaras que depois todos os condicionadores eu acho que são muito fracos portanto como não vou usar vou deitar fora portanto início 2016 limpei no final de 2015 limpei mais ou menos o que tinha a limpar Dom Air é uma loção com aloe perfumada para repelente de insetos gostei e eu cheguei a comprar várias embalagens deste produto mas este já passou toda validade e vou deitar para o lixo mas recomendo é Dom Air loção de aloe perfumada para repelente de insetos Kiko o limpador de pincéis gosto recomendo qualidade preço excelente portanto tem 50ml e custa 5,90€ ou 6,90€ excelente limpa bem os pincéis para uma limpeza diária muito bom a minha vitamina ou vitamina A que é aquela pomadinha que eu coloco no contorno dos olhos que tem retinol e palmitato estou sempre a comprar portanto recomendo depois de aberta só podem utilizar aproximadamente entre 28 a 30 dias depois tem que deitar fora portanto mas isto custa 3€ não estou em erro estava a ver se tinha aqui o preço mas já não tem deve estar no recibo mas comprem que para hidratar a zona ocular não há melhor e também faz com que não tenhamos tanta infecção na zona ocular devido ao excesso de uso do rimel Jolan creme depilatório nudus com aloe vera portanto foi um creme depilatório que eu comprei para usar nudus ele é assim eu utilizei duas vezes não gostei para além disso dizia para deixar 3 minutos o produto a atuar antes de se retirar com água eu achei que o tempo não foi suficiente deixei estar até 5 minutos mas mesmo assim acho que não é um produto que eu volto a comprar portanto que não o terminei porque acho que deixa a pele um pouco sensível prefiro fazer então com com a gilete porque acaba por ser mais rápido só que eu comprei este produto um dia que não tinha conseguido fazer a depilação nas virilhas e aqueles pelos mais fora eu queria retirá-los mas não gostei eu achei que deixou a zona ali não tão bem não tanto na virilha mas já a chegar um bocadinho à perna não os tirou tão bem e eu tenho pouco pelo imaginem quem tem muito pelo portanto achei que é um um decreme depilatório muito fracote e isto é caro meninas 24 meses e eu acho que isto custa quase 10 euros óleo de argã terminei o meu óleo de argã da Caipro só tenho a dizer coisas boas disto eu comprei este em promoção em 7 ou 8 euros mas isto é quase 20 euros é excelente é um óleo que hidrata imenso que tem um cheiro muito agradável que reestrutura o cabelo ele diz mesmo que é um tratamento reestruturante com óleo de argã quem quer um bom produto ele é um pouco mais espesso que os produtos habituais que os géis habituais e é muito muito bom só leio Lady Gel da Bic que é um um creme não é um creme como é que isto se chama é um gel de barbear é um gel de depilatório de fazer a depilação com gilete adoro é da Bic e eu estou sempre a comprar deste produto portanto seja deste seja do Aldi seja da da Vénus portanto que é da gilete eu estou sempre a comprar excelente não agride a pele não faz alergia e demora algum tempo a ser gasto portanto ele é colocado depois de colocado na mão ele se transforma em espuma e é muito muito bom e fácil de utilizar um produto de cabelo caratina líquida cabelos estropeados e debilitados que era da Bavária não gostei é uma caratina ali que é reforçado com biotina só que eu não acho que ao ser colocado no cabelo o cabelo depois fica parece tipo palha sabem e eu não gostei e vou deitar-lo fora porque ele está a meio menos de meio mas o efeito que ele fez no meu cabelo eu não gostei só de colocar e depois ao sentir-lo seco ele fica com esse efeito de palha eu não gostei ele por acaso foi barato acho que comprei 2,5€ mas a finalidade não e era para proteger do sol e não sei o que mas eu achei que ao usar com o tempo não foi nada agradável Foodworks da Avon portanto um esfoliante de pés este é o Beautiful adoro já estou a terminar outro é um excelente esfoliante e volto a comprar se encontrar uma revendedora da Avon e recomendo porque ele esfolia a pele fica bem esfoliada bem lisinha e não fica ressecada mesmo que vocês não metam creme a seguir o pé fica hidratado também da Avon Planeta Spa o Bliss Flee Nourishment Nourishing que é uma manteiga de carité africana é assim tem um cheirinho muito muito bom eu colocava isto nos pés nas mãos nos cotovelos em tudo e adorei é uma espécie de vaselina não sei se ainda dá para ver aí é como se fosse uma consistência de vaselina mas ele hidratava imenso e então nos pés eu acabei por agrestar já tinha quase há um ano aberto e agora retirei os produtos todos que tinha assim cremes para gastar e é muito muito bom manteiga de carité africana mas em textura de de agora acho que é textura de textura de vaselina e é muito muito bom isto são brancas nos dão de vez em quando removedor de maquiagem de olhos bifásico da Ziaja Ziaja como vocês queiram dizer é bom recomendo preço e qualidade muito bom só o encontram online na Maquilália mas é bom é um bom produto retira bem a maquiagem dos olhos inclusive à prova de água certamente não vou voltar a comprar porque entretanto já encontrei cá mais baratos como por exemplo o da o da Cefra normalmente 2 em 2 meses 3 em 3 meses o grande está em promoção por 5,90€ portanto e é o grande e também o da Intermarché eu vou lá e compro 3 ou 4 logo de uma vez que são 3€ aproximadamente cada um portanto acaba por ser o preço deste se não comprarem nenhum produto online não merece a pena mas enquanto produto é bom Nivea Creme Soft é uma amostra da Nivea creme de ducho com óleo de amêndoas muito bom gosto e recomendo portanto é um gel ducho agradável agora tenho aqui alguns produtinhos de maquiagem tenho aqui da ziagem o God's Milk Day Cream é um creme é uma amostra foi uma amostra que me enviaram da ziagem mas que ainda tinha 10ml só que quando eu me apercebi já tinha passado da validade 11 de 2015 o que é que eu fiz? tirei o produto e gastei nas mãos à noite para hidratar as mãozinhas muito bom eu já tinha utilizado um destes que a ziagem tinha enviado para testar juntamente com caseagem não que a maquilália me tinha enviado para testar juntamente com produtos que eu tinha comprado eu tinha gostado imenso inclusive do creme mesmo da de leite de cabra para mãos e eles mandaram-me pois esta amostra para leite de cabra mas para rosto como eu não gastei no rosto e já tinha passado a validade não se estraga coloquei nas mãozinhas excelente além de ter um cheiro bastante agradável hidrata imenso e eu achei que tinha sido um bom produto e recomendo se puderem testar absorve muito rapidamente e hidrata imenso um produto da biógena que é o ácido hilerónico eu comprei vários caso vocês não se lembrem na primor é um frasquinho que vem assim isto traz diz que é para face e pescoço é para 45 mais e diz que dá é um antirrugas e linhas de expressão perda de firmeza segura irritação e falta de elasticidade portanto é um ácido hilerónico com hidromanil extrato de arroz portanto ele não é só ácido hilerónico colocar duas a três gotas por dia por todo o rosto e pescoço uma a duas vezes por semana e eu adorei ele é em conta gotas era em conta gotas e é muito muito bom já pedi para me enviarem mais porque realmente eu achei um bom produto e isto custa dois euros um euro e noventa e nove portanto dois euros e realmente apesar de ser pequenino porque ele só tem dez mililitros mas vocês só podem usar uma a duas vezes por semana porque a pele pode começar a rejeitar é muito bom e é para ser usado até seis meses após a abertura quem puder testar estes produtos da Biogena eu já estou a usar a de Cologênio e logo em seguida vou usar a de Vitaminas e já mandei vir o da ácido irónico e depois mandarei vir noutra encomenda o de Cologênio e vou intercalando eles são muito bons mesmo um produtinho que eu vou deitar para o lixo que também apareceu no meu vídeo de reprovados que é esta máscara da Famous X portanto foi reprovada ela já vinha completamente estragada portanto nem deu para testar um produtinho que eu usei que é da Effaclermet que é da La Roche-Posay é La Roche-Posay é Effaclermet que é um regulador de oleosidade é um creme regulador de oleosidade gostei sinceramente gostei mas mais para o vão porque no inverno não necessito deste género de produtos mas gostei no verão certamente que se não tiver outro comprarei para testar Visionaire Nuit da Lancome esta amostrazinha que eu gostei deu para duas ou três vezes e eu gostei a sensação de pele nutrida mas com algum brilho com alguma luminosidade e até parece que aqui junto ao olheiro onde eu tenho algumas linhas de expressão ficam diminuídas gostei imenso quem sabe se eu não vou comprar dois produtinhos que também estavam no vídeo de reprovados portanto da Wet n Wild Mega Liner Wet n Wild Mega Liner e portanto que sucou e a Catrice Eyeliner Pen que também é reprovado porque tem excesso de pigmento e é muito difícil de ser retirado mas vejam 5 produtos reprovados que é o último que está no canal água Libinar que é as monodoses do sor fisiológico muito bom recomendo depois um lápis que era da Cosmética fanática que era de olhos e lábios vou deitar-o fora porque ele já tem um cheiro a ranço estes lápis se não foram utilizados durante um determinado tempo funcionam como os batons depois de abertos era esta cor depois de abertos ou não uso eles ganham um cheiro a ranço a Sephora vou deitar esta paletinha fora que foi uma paletinha que uma amiga minha me tinha dado mas eu percebi-me que as sombras ficaram secas após eu limpá-las e desinfetá-las elas secaram e para tirar produto é muito difícil olha e então vai fora não há necessidade de ter produtos caducados na minha maquiagem da Easy Paris Cosmetics Cosmetics é um lip balm de Olovera até gostei até gostei acho que isto custou 1€ ou se não estou em erro e até gostei do produto para hidratação dia-a-dia satisfatório e tem um sabor agradável e um cheiro bastante agradável Easy Paris Cosmetics e é o de Aloe Vera Terminei a caneta da Catrice Eliminadora Light Refletting Touch Certamente que não vou voltar a comprar porque achei que o tom era um pouco mais escuro não era muito eliminadora mas sim para se colocar como corretor e esbater num dia que não se tivesse muitas olheiras porque como corretor este é o número 10 o Ivory mas achei muito escuro eu até vou não tenho mesmo nada nem sei se este restinho dá para ver mas não não dá para ver achei a cor muito escura e este próprio imantito não vou voltar a comprar porque não achei que me fizesse uma grande luz refletora na olheira portanto reprovado não gostei e para não não está aqui para finalizar dois produtinhos esta amostra da Make Up For Ever Ultra HD gostei mas não é uma base que que eu fosse a correr comprar e é assim eu tenho da Yves Saint Laurent tenho assim das mais caras estamos a falar de bases mais caras tenho a Yves Saint Laurent tenho o Lancome e não vi grande alteração relativamente a esta base ou seja não vi alterações significativas nesta amostra que deu para umas duas vezes nesta amostra face às outras bases percebem? portanto não tem nada de significativo que eu vou comprar-se que é Make Up For Ever Ultra HD e terminei a Nude Magic que eu de Tau que é a base que é de efeito pó gasteia ela não tem pump portanto um dos inconvenientes da base é não ter doseador e esta base deixe-me ver se quando aberta se liberta um cheiro a álcool portanto já gastei não recomendo é uma base bastante leve bastante suave é para quem não tiver nem perfeições nenhumas deixa ficar realmente o efeito pó e podem usar as mãozinhas para espalhar ela é muito muito líquida tem que ser bem agitada para os pigmentos se unirem mas eu não voltaria a comprar foi tanto uma curiosidade tanto falarem no de Magic e Odetan tem SPF de 15 15 não 18 mas eu não achei nada de especial se calhar os BB Creams fazem se calhar o mesmo efeito que ela faz não achei que ela fosse boa portanto pode é que se dá nesta base vale mais comprar a Better da Maybelline a Better Skin da Maybelline a Corte Parfait da L'Oreal sei lá 24 horas da Maybelline porque realmente essas bases têm o mesmo preço desta e são bases que eu hoje tenho a Corte Parfait e é uma base que deixa uma pele bonita esta não é muito leve muito líquida não cobre qualquer tipo de imperfeição de mancha nada portanto não recomendo bom meninas foram estes produtos terminados do mês de Dezembro 2015 portanto foi o que eu consegui gastar até ao final do ano espero que tenham gostado deste vídeo este vídeo ficou bastante longo encontramos-nos no próximo vídeo um beijo um beijo no vosso coração tchau 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 tchau